E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é a Moniel, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos, galera. Estou de volta com o Punitivo da Depressão. The Last of Us no Punitivo. Agora a gente vai começar a entrar nas partes que a gente vai testar se é bom mesmo, se o negócio é difícil, como é que vai ser. Já deixa o seu like. Se você estiver gostando do vídeo, se você estiver gostando dessa série, se você quer que continue, deixa o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se. Vamos lá bater a meta e ir até o final do ano de 10k. Conto com vocês. Então simbora comigo. A gente parou aqui nessa parte, né, galera? Nessa parte ainda é que a gente tem que matar esses 90 pés de ruim aqui. Eu vou tentar ir mais furtivamente possível. Porque eu sei que nesse modo não vai ter tantos recursos como no normal. Ah! Mas eu me viro! Mariu! Joguei! Pelo amor do Cristo! Se esconde, pai! Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde! Baixa! Quietou, né? Ninguém me viu! Tudo certo! Eu não estou aqui! Que merda! Vamos subir aqui em cima? Ver o que que dá! Ah! O cara aqui, gente! Ah, coitado! Se lascou! Bem feito, bem feito, bem feito! Tá bom! Tem dois caras ali, ó! Só que, tipo, tá os dois, um na frente do outro, cotando! Cara, e aí? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai sair, a gente vai tomar um show? O que a gente vai fazer? Como é que os caras, os dois, virar de frente pro outro, num canto aqui? Isso não é bom pra mim, não! Isso é ruim, porque se eu pegar um, o outro vê! Só se até se fosse pelo outro lado e pegasse o outro, mas ela provavelmente não vai fazer isso! Vamos chamar a atenção do um, do um, do um boboca pra ali? Um vai, mas o outro fica, neném, o outro fica! O outro fica, mas não pode ir pra cá não, ele tem que ficar quietinho onde ele tá mesmo! E aí? Ai, eu tô perto de mim! Morre, desgrama! Me lasquei! Me lasquei! Me lasquei! Vamos, vamos na mão, na mão? Gente, que morte ridícula! Morri no, no, no soco! Dois mil anos depois... Eu tô full, pistola! O que foi isso? Cuidado! O que você acha que tá fazendo? 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 Será que acabou, gente? Ele tá ali! Será que acabou? Yes! Passei! Depois de milhões de mortes! Oh, uma faquinha! Ai, eu vi vantagem! Não tem uma bala sequer, não tem nada além daquela faquinha que eu encontrei. Não tem absolutamente nada. Isso vai ser um porra. Literalmente. Olha o garoto. Olha o nojento do Robert. Essa parte vai ser muito difícil. Vamos ter metido. Vamos acabar com isso. Esse meleque é do punho, meu pai. Eles são muitos, sabe? Pelo amor do Cristo. Ninguém vê. Ninguém vê. Eu não tô aqui. Esse aqui, pelo amor de Deus. Ninguém vê. Troca, troca, troca. Tem uma ali, gente. Será que ela vai me ver? Ruim? É que eu fiz em fama. Ruim? Pelo menos um pedaço de pau de madeira. Mas de madeira é mais certo. Melhor do que nada. Tem infame ali. Tem dois infames, na verdade. Tem uma ali. Será que a gente consegue matar esse aqui sem aquele lá ver? Pértil muito. Pelo amor do Cristo. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu não tô aqui, não tô aqui, não tô aqui, não tô aqui. Não tô aqui. Não tô aqui. Tem um ali, gente. Mas nós vamos naquele ali primeiro. Parece que tá mais fácil. Será que aquele ali vai me ver? Passou. Tão por aqui. Esse modo exige muita paciência, gente. É uma coisa que eu não tenho. Porque Fiquei muito na furtividade. Morre, são infames. E agora acho que falta um, né? Quer dizer, que eu vi, né? Eu tô com medo de atirar e ter mais. E chamar a atenção dos outros, entendeu? Eu vou esperar um pouco. Acabou-se. Passam. Aaaaaah! Isso que dá! A gente comemorar antes da hora. Ela tinha um infame ruim ali, galera. Eu vou jogar um tijolo pra ele sair dali. Esse infame. Cadê? Ele não vai sair de lá, não? Não consigo ver ele daqui, ó. Mas o tiro não vai passar. Fala sério. Será que ele vai sair de lá? Não vai sair de lá, né? Mata, Tess. Mata. Vou deixar Tess no top. Que infame. Monchinha. Não vai te pegar minha brincadeira de novo, não. Tu tá vendo onde tu tá escondido, né, doidinha? Só te informando que aí tu não vai conseguir se defender, não. Morreu. Morreu. Tá, não vou nem comemorar porque eu não sei se tem outro. Acabou, né? A Tess levantou. Yes! Agora conseguimos. Yes! Ha! Agora sim. Passamos nessa meleca. Nossa! Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai atrás. Pra trás. Porra. Não queremos conversar, Robert. Não temos nada pra conversar. Abaixa a arma. Muito fome esse cara. E vai se foder. Tá fugindo. Vai se lascar tudo, seu peito. Robert. Anda. Anda. Acho que é pouco. Oi, roda. Tess, Joel. Sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. E lascou. Olha com o que vai recher papéis. É, bruta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É, claro, mas... É complicado, tá bom? Olha, me escutem. Eu tenho... Ah, merda. Para, 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 para. Vou falar, eu fico sem braço. Para de se contorcer. Estava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha. Eu tinha uma dívida. Me dê alguns dívidas. Ah! Ah! Desgraçado. Quem está com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Tem que conversa não, gente, com essa bichona. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica para eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está. A rainha vagalume. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso. E devolvo suas armas. E mais. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Vamos lá, né? Temos que sair daqui. Agora. Ah, aqui vai ser teçozinho também, viu? Ah, mas é claro. É muito simples passar por essas vagas. Só que não. Vamos lá. Ainda bem que ela vai me ajudar. Ela vai catar um e eu vou catar outro. Monstros infames. Só que eu estou com medo de ter outro e ver. Pelo amor de Deus. Ninguém me vê, ninguém me vê, ninguém me vê. Tem um ali que acabou de matar o cara. Pelo menos aqui está tudo limpo, né, filho? Tem outro ali. Mas tem outro infame ali vindo. Não tem como eu ir lá. Caraca, eu tenho três! Você me pegou, senhor. Quem disse que não tem outro, pelo amor do pai? Eu sei que tem três. Eu vi três, gente. Eu vi três aqui. Cadê o outro? Me viu, droga! Troca, 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 troca. Vai me atirar. Caraca, no susto! Que cagada! Viu que não, é que tirei a mão. Eu já mirei logo. Aí foi. Ô, sorte da Gota Serena. Cenário sempre lindo, né? Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Jô, me ajuda aqui com isso. Jô, vou, vou. Vem cá, levanta. Fique longe dela! Solta ela! Está recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe, dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Ai, vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. Olha, leva ela pro túnel do norte, me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Não demora. E você, não se afasta. Vamos. Conseguimos chegar até a Ellie. Estamos com a meninazinha. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada, galera, que assistiu esse vídeo até aqui. Deixem um like se vocês querem que eu continue essa série. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau. Tchau.